E aí minha galera, tudo bem com você? Vamos começar nossa primeira semana de estudo? A nossa primeira aula é sobre cartografia. Nesta aula de hoje, vamos entender os conceitos básicos de cartografia e também aprender a localização do Brasil no planisfério. Para começar nossa aula, peço que você acompanhe aqui o nosso slide e você tenha a noção primeiro do planisfério. Então aqui nós temos um mapa planisfério para você, bem bonito. E obviamente nós temos aqui o continente americano, a África, a Europa no centro, colada na Ásia, formando a Eurásia, aqui a Oceania e aqui por baixo nós temos a Antártida. Obviamente, ao virado, você tem a localização na sua mente perfeitamente de tantos anos de estudo. Porém, agora nós vamos cercar para você as possíveis pegadinhas que podem aparecer num vestibular. Vem comigo aí! Bom, beleza! Temos aqui primeiro uma linha principal que é chamada de Equador. A linha do Equador, a palavra Equador significa igualador. E a linha do Equador, o principal paralelo, vai dividir o nosso planisfério em dois hemisférios. O hemisfério norte e o hemisfério sul. Isso todo aluno sabe. Porém, o vestibular não vai chamar o hemisfério norte de norte, porque todo mundo sabe. E você deve estar atento que o vestibular quer te reprovar. Ele quer selecionar os 40, os 30 candidatos, conforme o número de vagas que o curso tem. Então, uma das maneiras é botando algum termo que grande parte não saiba. E assim eles vão eliminando até chegar nos candidatos aprovados. Então, além de hemisfério norte, o hemisfério norte, em cima do Equador, pode se chamar hemisfério boreal. Ou então, hemisfério cententronal. Então, nós temos em cima do Equador, o hemisfério é chamado norte, boreal ou cententronal. Por exemplo, a Europa está localizada totalmente no hemisfério boreal. Abaixo da linha do Equador, que é o zero grau, nós temos o hemisfério sul. Beleza? Mas, além de hemisfério sul, ele pode se chamar de hemisfério austral. Ou então, de hemisfério meridional. Tranquilo isso? Então, por exemplo, agora eu vi que você fez uma conexão. Qual conexão, Marcelo? Pô, aquele país que tem ali na Oceania, Austrália, tem alguma coisa a ver com a austral? Tudo a ver, galera, irada. Lembra que os ingleses fizeram uma colônia penal lá na Oceania, na Austrália, e as terras deles no hemisfério austral virou o nome depois de Austrália. Então, é uma maneira de você também memorizar. O outro nome, meridional, também é algo para não cair em pegadinha. Tem aluno em vestibulares que acabam colocando e o aluno cai, né? Ah, meridional com meridiano. Não tem nada a ver. Meridional significa hemisfério sul. O Brasil tem a maior parte do seu território no hemisfério austral ou meridional. Mas ele tem cerca de 7% no hemisfério sedentrional ou boreal. Tranquilo, então? Beleza, vamos apagar. Apaga aí, Marcelo. Voltamos aqui no nosso planisfério bonitão para você. Falamos aqui da América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida. Quando eu falo América, lembra que a América é um continente. Então, tem a subdivisão da América. Nós vamos aprofundar, beleza? Os oceanos. Nós temos a oeste da América, o Oceano Pacífico. A leste, o Oceano Atlântico. Entre África e Oceania e Ásia, o Oceano Índico. E do outro lado, lá do leste da Ásia, nós temos novamente o Oceano Pacífico, fechando o globo básico para você. Agora vamos falar dos principais paralelos, né? Nós temos o resto da linha do Equador, que dizem dois hemisférios. Nós temos paralelos, são essas linhas aqui, que estão aqui na horizontal, no planisfério. Então, os três principais paralelos. Já vimos o primeiro, que é a linha do Equador. Aí nós temos outros dois importantes, que caem sim no vestibular. E o aluno é que não é irado, ele cai em pegadinha. Mas você não. Vem comigo aqui, beleza? Então, temos a linha do Equador, como principal, beleza? E acima do Equador, qual é o trópico? Muito bem, aluno irado, é o trópico de câncer. No Brasil, passa a linha do Equador e o trópico de capricórnio. Para você não esquecer nunca mais isso, né? A tensão vestibular, isso pode deixar você... Meu Deus, qual que é, Marcelo? Mas você lembra? Frase muito idiota. É preferível ser corno que ter câncer. Manda câncer lá para cima, beleza? Então, assim, por mais idiota que seja essa frase, ela pode salvar uma questão de nervosismo ali. Eu já vi bons alunos, alunos aí que até passaram para a medicina que, num simulado, acabaram errando aí uma frase dessa idiota. Então, sabe que o Brasil é cortado na linha do Equador e o trópico de capricórnio. Nessa área aqui que nós temos, entre câncer e capricórnio, essa área, eu vou escrever aqui para você, essa região é de baixa latitude. Então, zero grau Equador até mais ou menos 23 graus Norte e 23 graus Sul, essa é a zona intertropical. Faz cara de dúvida aí para mim. Houve uma dúvida aí nos seus olhos azuis. Pô, Marcelo, então, quer dizer que essa é a zona intertropical. Sim, essa é a zona intertropical. Ah, e é por isso, então, o clima predominante do Brasil é tropical? Obviamente alunirado. É por isso que o clima do continente africano predominante é o clima tropical? Obviamente alunirado. Ah, então o clima da Europa não é tropical. Sim, porque não está entre os trópicos. Essas zonas climáticas vão definir o tipo de clima geral aí para você. Obviamente temos o clima tropical litorâneo, o clima tropical altitude, o semiúmido, que são outros fatores climáticos. Tranquilo isso? Tá, e agora, Marcelo, temos ali a zona intertropical, acima passa o círculo polar ártico, abaixo passa o círculo polar antártico, e com isso tem umas zonas temperadas. Essas áreas que estão aqui para você, ó, círculo polar, círculo polar, são as áreas de média latitude. Média latitude, que elas vão ali na faixa de 23 graus, aproximadamente ali 60 graus. Essa é a área de média latitude, são as zonas temperadas. O clima predominante da Europa é o clima temperado. Você está próximo do mar, temperado oceânico. Longe do mar, temperado continental. Obviamente temos outros tipos de clima nessas regiões, mas é a zona temperada. E também fique atento, que a área intertropical é uma área de clima megatérmico, ou seja, sempre quente. A tendência a ser clima é sempre quente. As áreas temperadas são as áreas mesotérmicas, ou seja, verão quente, inverno frio. E as áreas de alta latitude, que são as áreas polares, acima ali de 60 graus, são as áreas de alta latitude, temos o clima microtérmico. O que é isso, Marcelo? O clima é sempre frio. Além dessas áreas de alta latitude, as regiões elevadas de montanha também são climas, geralmente são climas microtérmicos. Beleza, galera? Vamos continuar aí, fechando as zonas polares, lei pro plano esférico. E agora vamos falar de meridiano. Falamos em paralelo, né? Meridiano são essas linhas que estão na vertical, e o meridiano principal é o meridiano de Greenwich, que fica em Londres e é zero grau. Do lado direito do meridiano de Greenwich, nós temos o hemisfério oriental. Do lado esquerdo, o hemisfério ocidental. Tranquilo isso? Tem aluno que confunde. Não é tão comum, mas já vi muito aluno bom confundindo leste e oeste. Mas você não vai errar com essa dica que eu vou te passar agora. Vamos dividir aqui o planisfério, beleza? O meridiano principal aqui pra você. Do lado direito, sabes que é o hemisfério oriental, ocidental. Isso é fácil. Beleza? Vamos gravar aqui o Equador, olha. Forma a letra L pra direita, tá? Então, leste pra direita e oeste pra esquerda. Tranquilo? Se quiser oriente, ó. Também aqui forma oriente e aqui forma ocidente. É uma outra dica aí pra se você tiver dificuldade, mas lembrando que a aula hoje é cartografia básica. Tô cercando que a gente tem um grupo de alunos aí que tá há algum tempo sem estudar. Tá retomando aí os estudos, a gente tem que atender todos os níveis. Cartografia 2 a gente aprofunda um pouco mais, beleza? A gente vai aprofundando já nessa aula pra você. Oriente e ocidente. O oriente também é chamado de nascente. E o ocidente de poente. Por que, Marcelo? Porque o Sol nasce no leste. O Sol nasce no oriente. Porque o movimento de rotação da Terra, a Terra no seu movimento de rotação, você sabe que esse movimento é de oeste para leste. A rotação funciona assim. Então, o Sol sempre bate primeiro no leste. Então, aqui, falando de infus horário, as horas são adiantadas. E pra lá, as horas são atrasadas. O Japão é a terra do Sol nascente, por estar bem próximo ali de a linha internacional da data. O Brasil, né, está totalmente no ocidente. É o único hemisfério que o Brasil está 100%. Também é uma informação importante. Agora a gente vai localizar pra você o Brasil do planisfério. Beleza? Falamos ali pra você, né, paralelos meridianos, que é importante, né? E vamos localizar aqui o Brasil do planisfério pra você. Tranquilo? Beleza, aluno irá. Vamos lá. Esse é o continente americano. Então, não é o continente América do Norte. A América do Norte é uma subdivisão da América. Assim como eu falo pra você, a África Sedentronal. Assim como eu falo pra você, o Oriente Médio. Essas áreas não são continentes. É uma porção e um determinado continente. O Oriente Médio, por curiosidade, é a metade do caminho pra chegar às Índias pelos europeus. E é uma área da Ásia, que está a sudoeste do continente asiático. Tranquilo? Vem comigo aqui. Então, temos a América, que é a América do Norte, a América Central e a América do Sul. E esse continente americano é banhado, né, por dois oceanos. Na porção oriental do continente, o Oceano Atlântico. Na porção ocidental do continente, o Oceano Pacífico. Pô, Marcelo, mas tu falou que não está no Oriente. Olha a frase pra não cair em pegadinha e vestibular. Na sua porção oriental. Aqui nós temos a América, essa é a parte oriental da América, essa é a parte ocidental, essa é a parte leste, essa é a parte oeste. Beleza? Vamos continuar. Quando a gente falar de colonização da América, a gente divide a América em duas partes. A América, que está aqui em vermelho pra você, é chamada América Anglo-Saxônica. A que está em cinza, América Latina. Isso tem a ver, no mirado, com a colonização da América. A América foi colonizada pelos europeus. Na parte vermelha, os saxônicos. Lembra que a Europa nós temos quatro grandes grupos étnicos. Os saxônicos, os latinos, os eslavos e os germânicos, são os principais. Então, na parte vermelha, Canadá e Estados Unidos, foram os saxônicos desenvolveram uma colônia de empolvamento. Já a parte cinza, colonizada principalmente por espanhóis e também portugueses, mas mais por espanhóis, nós temos a América Latina, onde desenvolveram colônias de exploração. A divisão é o México. Do México pra baixo, então nós temos ali a América Latina. Vamos lá, galera, chegamos na América do Norte. Formada por quantos países vocês acham? Muito bem, por três países. Nós temos o Canadá, os Estados Unidos e o México. Beleza? Canadá e os Estados Unidos, países bem desenvolvidos, né? E o México, um país emergente, que depende muito economicamente dos outros dois. Depois ele entrou num bloco econômico chamado NAFTA. NAFTA é a área de livre comércio na América do Norte. Segue lá, alunirado. Chegamos na América Central. A nossa América Central vai ser distribuída em dois grupos de países. A parte estímica ou parte continental, desde o Guatemala, Belize, Honduras, Costa Rica, Salvador, dentre outros países. E o Panamá também, que é um país importante. E a parte insular, como Cuba, Haiti, Jamaica, República Dominicana, dentre outras ilhas. A economia desse país é muito baseada na agricultura de frutas tropicais, estativismo mineral e o turismo crescendo em vários países. Alguns países, principalmente as ilhas do Caribe, também funcionam com a questão do paraíso fiscal, que os políticos brasileiros adoram. Beleza? Chegamos na América do Sul. Na América do Sul, nós temos uma divisão de países. Nós temos a América das Guianas, que são os países que têm o Planalto das Guianas. A América Latina, que são os países que têm a Bacia do Prata. E a América Andina, que são os países que têm a Cordilheira dos Andes. Tranquilo? Beleza? Então aqui nós temos a divisão da América. O Brasil, por ser um país continental, ele acaba não entrando nessa divisão. O Brasil tem o Planalto das Guianas, sim. Quando tem o ponto mais alto do Brasil, que é o Pico da Negrina na Serra do Imeri, fica no Planalto das Guianas. O Brasil tem a Bacia do Prata, sim. Lembra que a Bacia do Prata é formada por três outras bacias? A Bacia do Rio Paraguai, está no Brasil. A Bacia do Uruguai, está no Brasil. A Bacia do Paraná, está no Brasil. Então o Brasil é um país platino, por ser um país continental, acaba não ganhando essa denominação. Tá, alunirado? Vamos aprofundar um pouco mais a porção aqui da América do Sul para você? Beleza. Nós temos a América das Guianas, né, que é formada por quem, Marcelo? Guiana. Guiana, francês, suriname. Lembrando que a Guiana foi uma colônia inglesa, o suriname uma colônia holandesa, e a Guiana francesa, obviamente, uma colônia francesa, mas que pertence ainda à França. A economia desses países é praticamente baseada no extrativismo, tanto mineral como vegetal. Depois nós temos os países platinos. Quem é, Marcelo? O pau, P-A-U. Paraguai, Argentina e Uruguai. São os países platinos, que têm como economia a agropecuária muito forte nesses países. Nós temos a pecuária de bovinos, muito na Argentina e também no Uruguai. A agricultura com trigo também nesse país. E já no Paraguai, uma agricultura com fungo, com soja, muito desenvolvida pelos brasileiros, brasiguaios. O que sobrar, então, é país andino. Tirei as guianas fora, tirei o platinos, o pau fora. O que sobrou é país andino. Desde a Venezuela até o Chile. A Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Chile são os países andinos, que têm sua economia muito baseada no extrativismo mineral. O Chile com cobre, Bolívia com gás estanho, Colômbia, Equador, Venezuela, Peru e com petróleo também. Então é economia muito baseada no extrativismo mineral. Bom, chegamos agora no Brasil. Olha a imagem aqui comigo, beleza? O Brasil é um país continental com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Está entre os maiores países do mundo em extensão territorial. Por isso que ele acaba não entrando nessa divisão de América das Guianas ou América Latina, em que ele se encaixa por ter a principal característica. Beleza? O Brasil faz fronteira com todos os países da América do Sul, com exceção de Chile e Equador. É um país equidistante, ou seja, tem praticamente a mesma distância norte, sul, leste e oeste. Cerca de 4.300 quilômetros. A sua maior fronteira é com a Bolívia, dos 15.000 quilômetros. Os 15.700 quilômetros que ele tem na porção continental, mais de 3.000 é com o país, né? Bolívia, que é a sua maior fronteira. É banhado apenas com o oceano Atlântico, em sua porção oriental. Isso é importante saber. Beleza? E o Brasil tem mais de 7.400 quilômetros de litoral. É cortado pela linha de Equador e o trópico de Capricórnio. Muito bem, Alunirado. Os pontos extremos. Nós temos lá o Monte Cabureiro Norte, o Arroio Chuí ao Sul, no leste a Ponta do Seixas e no oeste a Serra da Contamana, no Agri, aí fechando a localização do Brasil. Para você não esquecer, lembra, o único hemisfério que o Brasil está 100% é o Hemisfério Ocidental. Ele tem 93% no sul e cerca de 7% no norte. Também chamado de Boreal Alunirado. Agora a gente vai resolver um exercício. Mas para quê, Márcia? Para ver se você aprendeu a aula. A gente sempre ocupa em nossas aulas, Alunirado, resolver exercícios. Nesse momento eu peço que você congele o vídeo, resolva aí a questão, daqui a pouco você, né? Bota o play aí e você vê o que você acertou. A melhor forma de você estudar é praticando exercício. Ver a videoaula é fundamental. Veja a videoaula. Após a videoaula, faça os exercícios. Sempre abaixo aí no final, né? No site da nossa aula, nós temos ali uma lista de exercícios para você. Então você vai ter aula 1 de exercício, aula 2 de exercício, aula 3 de exercício. Você faz a aula, tem o gabarito no final, você confere. Qualquer dúvida você manda para a gente aí. Eu errei, não entendi. Que a gente vai, com certeza, entender você. Ou pelo WhatsApp, aí o Alunirado tem acesso ao grupo de WhatsApp também, ao seu Tira Dúvidas. E também você pode mandar um e-mail, alguma coisa assim que a gente vai responder. Gostaria também de avisar você que está começando a ver aí o nosso projeto aí de videoaulas, de curso aí, que você tem acesso ao nosso aplicativo. Ali nós temos mais de 40 mil questões separadas por conteúdo. Você faz a questão no próprio aplicativo e você recebe o resultado do que você acertou, o que você errou, qual foi o seu ponto fraco, qual foi o seu percentual de acerto, o que você tem que trabalhar mais. É muito bacana. Confere lá o nosso aplicativo aí em parceria com o Portal Estudos, onde o aluno tem um aprofundamento. E fazer exercício é o segredo. É onde você vai, com o erro, aprender e vai ficar cada vez mais forte. Se você só ler, ver a videoaula teoria, você nunca vai testar. Como é que comparam isso para o aluno? É como um jogador de futebol, ele fica lá fazendo a embaixadinha, chutando na parede, mas é na hora do jogo realmente que ele vai resolver. Se fosse assim, todo atleta aí que faz mil piruetas com a bola, seria um bom jogador. E nem sempre é assim. Tem muito jogador com um aí que não sabe fazer nenhuma embaixadinha direito. Mas na hora do jogo ele desempenha muito bem. Então faça exercício todos os dias. Ah, Marcelo, todos os dias. Você tem o seu cronograma de estudo ali, com as disciplinas, geografia, estudos, escritórias, física, veja a videoaula e faça exercício. Beleza? Vamos resolver então aí. Olha a imagem na tela para você. Primeiro. Falso ou verdadeiro? Vamos comer. O Brasil é um país equidistante, ou seja, é cortado pela linha do Equador. Primeiro. Sempre quando você vai resolver uma questão, você vai ticando o que é certo, o que é errado e botando ali o porquê que é errado. Isso ajuda a memorizar, beleza? Não é só, ah, é verdadeiro, ah, é falso. Não. Equidistante. A primeira frase, vê aí, ó. Paísinho é um país equidistante. Está verdadeiro. Ou seja, cortado pela linha do Equador. Ele está querendo falar que ele é equidistante porque é cortado pela linha do Equador. Não tem nada a ver. Você vai riscar que esse ou seja, né, essa segunda parte, eu escrevi ali. Por ter praticamente a mesma distância norte, sul, leste e oeste, cerca de 4.300 quilômetros. Então essa alternativa é falsa. Vai aí na tela aí. Vamos lá. Próxima. O clima predominante no Brasil é tropical. A maior parte do seu território está na zona intertropical, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Verdadeira vulnerável. Vamos lá. Próxima. O Brasil é cortado pela linha do Equador e o trópico de Câncer. Não. Olha lá. Prefiro ser cornô. Não esqueça. Então, falsa. Próxima. O Brasil em sua porção oriental é banhado pelo Oceano Atlântico. A porção oriental é a porção leste. Sim, o Brasil é banhado apenas pelo Atlântico em sua porção oriental. O Brasil faz fronteira com todos os países platinos. Quem são os platinos? É o Paulo, o Paraguai e a gente diz o Uruguai. Sim, fronteiras com todos os países platinos. Muito bem. E a próxima. Dois dos quatro pontos extremos do Brasil estão na região norte. Aí você, para entender isso, olha aqui comigo no quadro, você pode sempre rabiscar, né? Escrever é fundamental para você memorizar, beleza? Um ponto é aqui, outro é aqui, outro é aqui, outro é aqui. Dois na região norte? Sim. Verdadeiro. O ponto extremo oeste do Brasil está localizado na região nordestina. Olha para mim aqui. O ponto oeste é esse. Está na região norte, né, galera? O nordeste é o leste. Então, falsa. Os únicos países andias que não fazem fronteira com o Brasil é Chile e Equador. Sim. Chile e Equador não tem ligação. A próxima. O único hemisfério que o Brasil está a 100% é o ocidental. Sim. É o único que está a 100%. Possui 93% no austral, que é o sul. Sim. E 7% no boreal, que é o norte. Sim. E a última. Todos os cursos brasileiros são adiantados com relação a Greenwich, a GMT. São adiantados ou são atrasados? São atrasados, Marcelo, porque estamos à esquerda de Greenwich. Então, essa alternativa também é falsa. Galera, a gente vai encerrar a aula assim? Não, a gente não vai encerrar a aula assim. A nossa primeira aula, né, a gente não tem toda a aula, uma paródia, teria paródia para todas as aulas, mas a gente sempre vai usar aí no final das aulas para você relaxar. Se você achar, né, porque a gente sabe que a quantidade aí, né, é imensa de conteúdos para você ter que estudar para o vestibular, não estou botando medo em você, mas a gente sabe que é muita informação. E a gente grava muito através da música, né, a gente escuta uma música aí brega e meio que a gente sai cantando e ela não sai nas cabeças, a famosa música chiclete. Eu acredito muito na utilização das paródias, bem elaboradas, obviamente, para facilitar a memorização. Então, em algumas aulas, eu vou botar a paródia, sempre no final para você, tá? Então, você viu a aula, Marcelo, eu não gosto de paródia, eu não gosto desse negócio, eu quero estudar mesmo ali a geografia pura, o exercício, beleza? Que momento, né, ó? Beijo para você, galera, até o nosso próximo encontro. Mas você quer ver como é que funcionam as paródias do Marcelo? Assista aqui a nossa paródia brega, tá? Uma paródia brega, mas uma paródia que ajuda você a gravar aí a aula que eu dei hoje para você. Vamos lá? Vamos aqui pegar o nosso instrumento para começar a paródia, olha lá. E aí, galera, vamos cantar para relaxar aí a sua mente, a pressão, você vai cantar, você vai rir da minha paródia e você vai memorizar a informação importante, beleza? Canta duas, três vezes, caixão. Você não vai saber mais cantar a música original, beleza? Vai chegar na balada lá e chora, me liga, implora que eu explico de novo. Vamos lá, então, galera. É hora de se localizar, no Brasil eu vou conhecer lá. É no ocidente, é todo o ocidente. Você sabia que é portado pelo Equador, maior parte do perigional. Eu te falei, austral, eu te falei. Não é bem fácil assim, prefiro o secundor, como você é acostumado a apanhar só com o Atlântico. Não venha me perguntar, alguém não faz de brisa. Eu sei que o Chile e o Equador não tem se distinto em qualquer saída. Chora, me liga, implora que eu explico de novo. Me pede socorro, com seus extremos vou te falar. No Norte, no Norte, Cabura e no Sul, Juei. No Leste do Seixar, no Oeste, Serra da Contamana. É brega, mas é boa. Beijo no seu coração, no irado. E vejo você na nossa próxima aula de cartografia, Cartografia 2. Não esqueça de fazer os exercícios e mandar tudo dizer para a gente. Um beijão no seu coração. Até a próxima aula. Tchau.